Vou pegar aqui o vlog da bagueira, vamos ver Ahn, achei, tá Tô aqui e já vou colocar pra gente reagir, véi 11 minutos e 47 de vlog, meu Deus, eu tô ansioso Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse vlog, véi Droga, era pra eu ter se tido com o PEC Você viu? Você viu? Eu esperei vocês e vocês não me esperaram, triste isso, hein Eu falei, chat, eu não vou ver, eu vou ver com vocês amanhã Ai, eu duvido que o PEC vai abrir live amanhã É mais fácil Eu não sei o que vai acontecer do que o PEC abrir live Abrir live, vocês viram um sem mim Beleza, beleza, vou ver um vídeo que todo mundo já viu, né Tá bom, mas vai ser legal mesmo assim E vamos lá, então, tem legenda em português, será? Olha, tem, caramba Ô, meu cara pensou em tudo, hein E o mais legal é que ela tem uma câmera tão legal pra gravar Ela tem aquela câmera pequenininha, sabe Que meio que grava em 360, muito massa essa câmera Essa câmera é tão legal Que a gente viu ela usando lá na viagem pro Brasil E tipo assim, eu achei incrível E se eu não me engano, eu acho que foi o Quackery O Quackery gostou tanto da câmera Que eu acho que ele comprou depois que a gente viu a da bagueira Foi muito massa, é uma câmera muito boa, véi Muito legal, sabe, pra você viajar e tal Normalmente eu usava umas câmeras grandes, sabe Tem legenda? Tem sim Vou colocar, vamo lá Estamos em São Paulo Essa viagem foi tão legal Essa cama de soterra é tão boa O banheiro era muito bom, véi Uma chemise E eu sou desflagrê A doucha é incrível A gente sabe que é muito boa, eu reparei É gigantesco Eu amo É tão verde em todo lugar, tudo é tão verde, olhe! O que é essa? É a minha câmera! Você pode mudar? Sou grande! Isso é incrível! É isso aí! É um câmera! Sim! Ficou certo, é um pequeno câmera! Sim, é muito grande! Eu acho que é muito bom! Eu quero comer e pôr. Olha só essas plantas, muitas plantas aqui. Tudo é tão verde, olha. Eu amo as boas gramas gramas, tudo é tão verde. Há três semanas, sem comida, sem água. Eu não sei quanto mais tempo eu tenho. E você pode mudar o modo, como é o abóbora. A gente tirou várias fotos aí, mas eu não sei o que aconteceu com as fotos. A gente fez um ensaio bem massa. Acho que as fotos devem estar guardadas. Eu sei que algumas foram divulgadas. Caraca, igualzinha a voz da Bolloyer. Eu sou uma mulher. Você viu uma música, Virião? A música, Virião? Será que 0.5 é muito devagar? Vocês estão vendo que eu estou segurando uma garrafinha na minha mão. Muita gente estava falando assim, o Percos estava bebendo, calma. Eu estava tomando. Sabe aquelas garrafinhas de after da Engov? Está vendo aquelas garrafinhas de after da Engov? Quando você está muito mal, você tem que tomar um negócio para melhorar. Lembra que eu contei para vocês a história que eu estava desesperado? Cara, a gente tinha bebido no último dia da festa. No último dia da festa, não. No dia anterior, antes do RPG. E eu fui alertado pelo céu, bicho, né? Falei, cuidado para não beber muito, porque a gente tem um evento amanhã. A gente tem que se concentrar, né? E eu falei, não, tudo bem, confia. E eles foram cometidos, né? E eu estava tentando sobreviver a esse momento aqui, ó. Isso aqui salvou minha vida, tá? Isso aqui salvou minha vida, velho. Isso aqui salvou minha vida, juro. Esse Engov é que salvou minha vida, velho. Eu tomei isso aqui como se fosse o Popeye tomando a... O que era que ele tomava? Caramba, esqueci o nome daquela comida, espinafre. Juro, salvou minha vida, cara. Nossa, eu voltei ao normal logo depois disso aqui. Aí eu fiquei 100%. Tava doido, hein? Isso ajuda muito, velho. Nossa, eu não sabia que isso aqui era tão bom depois que eu experimentei nesse dia. Opa! 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 Vamos agora. Vamos commit arson à casa Bagara. Opa! Que maravilha? Casa da Bagara? E aí vocês, vamos voltar para outra semana. Bem-vindo ao meu dojo, cojo, schmojo. A ver um pato que é muito, muito legal. Tão, 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 tão. Oi, oi, a gente? Com informações? Bagara não sabe o que é gravar. Sim... Gêmeo La Vie 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 Ah, vocês... Quanto? Quanto? Bem-vindo para essa final parte da quarentena Boa noite, todos! Eeey! Eeey! Porque eu tava triste ali? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Gente, a loucura desse vlog ter saído alguns meses depois que eu realmente não me lembro de muitas coisas, tá ligado? Não, eu tô, tá louco, velho. Eu tava assim no Ao Vivo, na minha mente, eu tava diferente, hein, velho. Caraca, todo mundo feliz, eu tô morrendo, pô. Tá vendo? Tá vendo? Eu tava triste. Eu tava triste porque eu sabia o que ia acontecer. Eu tava triste porque eu sabia que ia acontecer. É uma honra. Você só ouviu essa foto. Lucy! Muito obrigado por Lucy, não me lembro. Não! Anthony, certo? Sim. Nossa, Edilis. A festa depois! Obrigada, muito obrigada. Você foi incrível, você foi incrível. A sua escolha é mudar a sua vida. Que legal! Carne? Chiquinho. Carne. Bom, vai chiquinho, menopulco! A Jason também. Ok, agora. Oi. É daylight. Põe algumas luzes. Onde eu tava aí? Acho que eu nem tava aí. Eu já tinha ido embora, né? Nós estamos todos arrastando. Isso é ótimo. O que estabiliza também? Se eu puder, eu me desculpe. Todo mundo super feliz com a câmera. Tá vendo? A câmera é muito boa. Eu estou literalmente amando agora. Eu tava abrindo a porta-avão pra VAR. Olá, pessoal. Eu sou Bagheera. Esse é o meu diner para hoje. Eu vou começar com o quão, ovo, e depois nós vamos... Ah, calma. E depois... Não, eu não... Ah, oh. O Quackley tava com a cara engraçada. Mais um caô. É o que? A gente conhecia muito boa. Ele tem que ver se fosse verde. Também tem que ver se fosse verde. Tudo isso é verde. Tá vendo? Todo mundo é verde. Tudo isso é verde. Tá vendo? O que? Tudo isso é verde. Todo mundo começou a cantar as músicas, pô. Não, não, não. Não mamês. Não mamês. Não mamês. A gente ficava fazendo essa música com o Não Mamês. Não mamês. Não mamês. Não mamês. É vraiment o que contexte do ocrinde de vídeo. Eu tenho que estar por 2 horas. Eu tenho que... Go? Estão vendo esse homem? Estão vendo essa pessoa? Estão vendo essa pessoa? Esta pessoa que vocês estão vendo aqui está lutando. Está travando uma guerra interna. nesse exato momento, vocês não conseguem ver mas eu juro que eu tô travando uma guerra ali dentro eu tava eu tava com sono, galera eu tava com sono, velho eu tava com muito sono, eu tava tipo assim lutando pra sobreviver, eu não aguentava mais, tá ligado? não, não tava triste não, não tava triste não é que tipo assim eu bebo, daí acordo no outro dia de manhã, aí vai pros eventos fico o dia inteiro acordado, em pé, sabe? sempre atento, tá ligado? e daí a minha energia estava se excedendo mas é que tá, depois de ver Phelps e Selvitt fazendo um show privado ao vivo ali, né? Aí acabou, né? o Phelps me deu a energia que eu precisava não, não você? agora? sim, sempre talvez nós assistimos mano, o caroqueiro é muito legal ah, essa música é... eu lembro dessa música ó, o Phelps requebrando o legal, galera era super massa que a gente eles sempre... a gente não, né? porque eu não cantei muito no karaokê mas era legal que eles sempre cantavam as músicas e algumas variações dela vocês repararam que eles estavam cantando a abertura de Pokémon, né? aí cantaram a abertura de Pokémon em inglês depois cantaram em português depois cantaram em francês depois cantaram em espanhol muito legal então a gente... essas músicas mais conhecidas algumas que tinham traduções a gente realmente cantava ela várias vezes em outras línguas era muito legal porque a gente via as diferenças, sabe? e daí, tipo assim obviamente a Vaguera cantava em francês aí depois o Royere e o Quacre cantavam em espanhol junto com o Missa a gente em português o Selvitt e o Phelps era muito legal, era muito massa, velho era legal ver as diferenças das músicas oi 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 nós somos totalmente tranquilos nós somos totalmente tranquilos nós não moramos agora estamos cansados mas todos os felizes mas todos os felizes vamos fazer um barbeque e eu me deixo de manhã toda a gente e eu pense que eu vou fazer nada e isso vai ser tão bom Isso é tão bonito. Tudo é tão verde. Eu não tenho contexto para nada. Eu quero mostrar algo muito bonito. Eu amo isso. Eu amo isso. Isso é lindo. Sim, e até o ar. Eu acho que é a primeira vez que eu vi isso. Oh, uau! Vamos lá, Fit. Não é ruim. Eu não consegui acertar nenhuma vez. A pedra. Mas eu sei que o Fuse é bom de mira. Sim. Phil last night. Olha lá, a boia azul ali. Olha lá, a boia azul. Exatamente a boia. Oh, não. Phil tonight after the chase. Oh! Caraca, eu não sei fazer skipping rocks. Eu não sei fazer bola. Não, não. Não, não. Eu achei que todo mundo ia morrer nessa hora, hein? Isso é um bom ponto de vista. Jeno, na minha câmera, você é só um pequeno Jayden. Sim. Eu estou descobrindo a perspectiva agora. Olha! Espera, eu olhei. Espera, podemos chegar onde eu estou na sua espada? Oh, sim. Espera. Ok. Eu estou descobrindo a você mais pequena. Oh, sim. Isso é uma coisa mais pequena. Oh! 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 Eu morro em Arizona, que é de sol. Sem a santa, todo dia. Oh! Eu morro em Twitter, o que é exatamente o que nós temos. E eu morreu em Twitter, a equipe que tem de isolar. E eu me esqueci agora. É de fazer com o que eu estou deixando. Nossa, esse churrasco tava uma delícia, cara. Eu acho que eu fiz uns quatro pratos. Essa é a máscara boa que eu tive. Stopped spawning in, bro. O cachorro do efeito do Instagram. Boots. Pui, 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 pui. Não, não, não. Essa é a máscara boa. Essa é a máscara boa. Eu lembro desse lugar aí, com os nomes de Jettles. Alright, cool. Para nós, nós estamos lá e temos a Faji como a mãe. Porque nós estamos fazendo coisas estúpidas todo o tempo. Não, não, não. Ser tão livre. Sim. Temos que aceitar a chamada e tirar o nosso tempo. Não, não, não. Tiremos que tirar o seu celular. Tiremos que tirar o celular. Tiremos que tirar o celular. Eu vou. Você está fazendo uma foto do Koko Ucho? A gente chegou na Helicuizadilha. A gente chegou na Helicuizadilha, velho. Eu vou entrar na isla. Ha, 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 ha. Desfruta na isla. Desfruta na isla. Nós temos um sinal. Mano, mano. Oh, por que toda vez que eu apareço só apareço dançando, velho? Eu apareci duas vezes no vlog. Duas vezes dançando, cara. Caraca. Caraca. Richard, é só algo dizendo que é perigoso. Alguém está caindo em uma casa. Não vá para... Diga lá, talvez. Fica! Há apenas uma pequena flor lá. Oh, sim. Tudo por ela. É bom para ela. É bom para ela. É muito forte. Não, não, não. Você viu novamente olhando para o Natanzinho e tudo? Oh, é bom! É real, amor! Cara, a galera adorou o Karol Hill. Eles ficavam infinitamente no Karol Pê. Horas e horas cantando. Uma música atrás da outra. Eu vou tomar uma nap. Ok. Talvez vocês estejam indo e não vão ver vocês. Ok. Eu a valorize. É tão legal! Outroira entre esses diffuseiros, cara. Cuta-feiras. Ei, não deuses, cara. Meu quarto tá muito fr both right. Não! Skifão! Tomei. 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 R infrastructure. Um, desculpa... Rola Aweinacoliça. Cof the chat. todo mundo foi horrível mesmo que eu morar com mais um dia eu diria que Eu não vou fazer isso em blagando, mas eu vou fazer isso Eu vou fazer minha série É talvez a última imagem desse vlog Eu tenho chocolate, hein? Eu falo do vídeo antes com chocolate? Vani, nique sua mãe, é verdade Nique sua mãe Não, não, não Que legal, que legal Poxa, que massa Caramba, que vlog legal Eita, como aí? Aventura Que legal, velho, muito legal o vlog da Baguera Que legal, eu adorei o final, velho Muito massa, muito massa, realmente Eu também faço as palavras dela As vinhas, hein? Muito sortudo por ter Ah, vivenciado tudo isso, foram dias muito legais em São Paulo Cara, vivendo esse vlog deu saudade Muito massa, muito massa E ó, a Baguera é ótima Com vlogs, hein? Manda muito bem Vlogs, hein? A edição, super legal O vlog bem daora Dinâmico, né? Ó Eu não sabia disso não Muito legal, muito legal, curti, curti Cara, que da hora, que da hora Uma honra ter aparecido nesse vlog, velho Tudo bem que eu apareci só dançando Na verdade não, uma honra Mas ainda ter aparecido dançando, na verdade Foi uma alegria, velho Muito massa, velho, muito massa Eu curti pra caramba, velho Tchau 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 Tchau